Olá meus amigos, vim falar sobre a Bitcoin Brasil, caso se vocês tiverem alguma dúvida ou uma pergunta a fazer, aqui está o WhatsApp da empresa, eu falei com eles pelo WhatsApp e eles responderam, e também falei com o suporte, e o suporte respondeu também, agora está offline, mas quando estiver online, só vocês virem aqui, estão vendo, certo? E falar com o suporte, eles também estão respondendo rápido, qualquer pergunta que vocês fizerem, alguma dúvida que vocês tiverem, eles vão responder, certo? Aqui ó, seja bem vindo a sua grande oportunidade, não somos hype ou muito menos pirâmide financeira, aqui a Bitcoin Brasil já diz que não é hype e nem pirâmide, que é a empresa séria, que trabalha sério, certo? Aqui ó, quem somos, aqui fala mais sobre a Bitcoin Brasil, como ela trabalha, como ela começou, certo? Aqui só vocês virem aqui ó, mais sobre nós, certo? Aqui nossos pacotes, tem o pacote publicitário 1, que é 20 dólares, certo? E tem o pacote publicitário 2, que é 500 dólares, e tem o pacote publicitário 3, que é 1.000 dólares. Aqui ó, tem aqui ó, conheça nosso site pago por clique. O site também trabalha com o site você clicando em anúncios, certo? Aqui ó, vou estar clicando aqui para vocês verem. Aqui ó, eu já tenho uma conta, o mínimo de retirada, está colocando aqui para vocês verem, pagando a falsete Ruby. Aqui ó, conta grátis e tem a conta premium. A conta premium você ganha, se eu não me engano, 100 satosh aqui ó, por clique. E a conta grátis, você ganha 10 satosh por clique, certo? Você ganha aí 5% dos ganhos dos seus indicados, pagando a falsete Ruby, certo? Aqui ó, o saque mínimo é de 0.01, que é igual a 200 satosh via falsete Ruby. Então, para você completar aqui 0.01 em dólar, que é 200 satosh, não demora tanto, certo? Aqui ó, eu já tenho aqui 0.0025, eu vou estar fazendo mais aí, e vou estar fazendo a retirada, certo? Caso se vocês quiserem a conta premium, como eu disse lá, tem os pacotes de 20 dólares, acima lá, certo? Quando vocês contratam o pacote de 20 dólares, só vocês falarem com ele, que tem um pacote ativo na Bitcoin Brasil, que esse site também pago por clique é da Bitcoin Brasil, vocês falam que eles vão ativar a conta premium para vocês, certo? Aqui ó, tudo certinho, vou também deixar esse link aí na descrição do vídeo para vocês estar fazendo. Aqui ó, saque mínimo, vou estar votando aqui no site, certo? Aqui ó, você ganha 5% de comissão de referência, 41 dias de atividades, 1.358 total de vendas, 109.84 total pago para nossos clientes, isso aqui é em dólar, certo? Aqui ó, últimas 10 compras, até pelo Banco Santander aqui, vocês estão vendo, fizeram um investimento de 20 dólares, últimos pagamentos aqui ó, nossos diferenciais, empresa registrado no Brasil, suporte premium, publicidade para o seu website, divulgue o seu site e ganhe, atendimento presencial, aqui vocês vão ver mais, certo? Aqui tem navegação, suporte, como disse para vocês, tem o Facebook, aqui o e-mail, caso vocês quiserem também mandar alguma dúvida que vocês tiverem, certo? Aqui ó, nossa empresa, desculpa, aqui ó, quem somos, ajudamos os clientes a construir um negócio efetivo, aqui, aqui fala mais, sobre a Bitcoin Brasil, aqui ó, junte-se a nós agora, para vocês, estar criando conta, vou estar explicando para vocês, aqui, o plano que eu tinha falado para vocês, que é divulgue o seu site com o Bitcoin Brasil, certo? Aqui, serviço premium, suporte online, soluções globais, globais, Aqui, ó, ganhe satoshis grátis, vocês podem estar ganhando satoshis grátis, como vai funcionar? A Bitcoin Brasil, ó, está fazendo uma promoção do mês de junho, certo? Mês de junho, de junho, fez a promoção do mês de junho, 2017, certo? Você tem que divulgar e ganhar, quando você divulgar, você ganha, certo? Aqui, ó, faça um vídeo explicado, como funciona a Bitcoin Brasil, de no mínimo, 5 minutos, vocês vão fazer um vídeo, de 5 minutos, explicando, como, a Bitcoin Brasil, funciona, certo? Aqui, ó, vídeo em português, 100 mil satoshis, vocês vão ganhar 100 mil satoshis, vídeo em inglês, 100 mil satoshis, vídeo em espanhol, 100 mil satoshis, certo? Aqui, ó, orientação para como fazer o vídeo, e ganhar 100 mil satoshis, grátis. Vocês podem assistir esse vídeo aqui, e ver, como fazer o vídeo, explicando, como funciona a Bitcoin Brasil, certo? Aqui, ó, opt-se, é permitido, um único vídeo por membro, falando, como funciona a Bitcoin Brasil, em cada língua, envia o link do seu vídeo, no YouTube, mais seu login, em nossa plataforma, para o nosso e-mail. Aqui está o e-mail. Vocês só vão enviar o link, no vídeo que vocês gravaram, mas vocês vão ter que postar primeiro no YouTube, certo? Vocês só vão enviar o link para eles, do vídeo de vocês, e não esqueçam de colocar o login de vocês, para vocês receberem os 100 mil satoshis, certo? Aqui, vocês indicam seus amigos, vocês ganham mil satoshis, certo? Aqui, ó, opt-se, para ser válido, ou ganham os seus indicados, os mesmos terão de se cadastrar em nosso site, através do seu link. E, após de se cadastrar, entre no painel e completa o cadastro para validar. É proibido usar proche, acho que assim se pronuncia, não sei muito bem. Criar contas falsas, é só permitido uma conta por pessoa IP, não pode criar mais de uma conta, pessoal. Isso mesmo. Vocês só vão ganhar um mil satoshis, se os indicados de vocês, preencher a configuração, o perfil. Você tem que botar onde mora, tem que botar os dados pessoais de vocês. Vou estar explicando isso a vocês, vou entrar na minha conta e vou estar explicando isso para vocês, certo? Aqui, ó, regra, regras da promoção, começo e termino da produção, da promoção, desculpa, eu tinha falado errado, começo e termino da promoção. A promoção inicia no dia 1 do 7, 2017, às 3 horas, certo? Horada de Brasília, aí termina no dia 31 do 7, certo? Aqui, ó, quem pode participar, todas as pessoas que se cadastram em nosso site e utilizaram, atualizaram, desculpa, atualizaram o seu perfil em nossa plataforma. Como eu disse, tem que atualizar o perfil, se não atualizar o perfil, não ganha. Entenderam? Se não atualizar, não adianta, vocês não vão ganhar. Quando vou receber meus satoshis? A promoção vai terminar no dia 31 do 7, que é desse mês, às 11h50 da noite, certo? Horada de Brasília. No dia 1 do 8, iremos pagar todos os seus ganhos direto na sua carteira Bitcoin. Vocês viram aí que no dia 1 do 8, vai pagar todos os seus ganhos direto na carteira Bitcoin, certo? Se eu for pago, aqui, ó, se eu for, se eu for, desculpa, eu tinha falado errado, se eu for pego, fraudando, aqui tá, se eu for pego, fraudando, imediatamente as suas contas serão excluídos, suas contas serão excluídos e todos os seus ganhos inválidos e válidos serão perdidos e você será banido do nosso sistema. De nosso sistema aqui, ó, certo? Aqui também tem outras, tem outra pergunta aqui. Na onde poderei acompanhar meus ganhos? Aqui nesta página, logo abaixo, estará os nomes e ganhos de cada membro e a página será atualizado, será atualizado a cada hora, certo? Aqui, ó, as pessoas aqui que já ganharam, os participantes que gravaram o vídeo e receberam. Aqui, isso aqui já tem 13 mil satoshis. Aqui, ó, estão vendo as pessoas que gravaram o vídeo e ganharam. Já tá aqui. Aqui tá o vídeo explicando sobre a promoção da Bitcoin Brasil, certo? Aqui tem notícias, ainda não tem notícias, vai ter logo, logo. Aqui nenhuma notícia é encontrada, ainda não tem, vai ter. Aqui, política de privacidade. Aqui você vê tudo aqui, ó, sobre a Bitcoin Brasil, como funciona, contato, tudo incerto. Aqui tem o FAQ, com todas as perguntas sobre a empresa. Quando foi aberta a Bitcoin Brasil, tem CNPJ, CNPJ, Bitcoin Brasil é uma hype. Tem todas as perguntas aqui para vocês verem e respostas. Aqui, ó, pergunta da conta. Aqui, como posso investir com a Bitcoin Brasil. Esqueci minha senha, o que devo fazer. Aceito investidores de todos os países. Posso ter contas, contas. Aqui vocês vão saber de tudo. Aqui, depósito e retirada. Tem muitas perguntas aqui, respostas para vocês verem e tirar a conclusão de vocês, certo? Aqui, criar conta. Você vai colocar o nome completo de vocês. Usuário. Endereço de e-mail. Repete o e-mail, digite a senha, repete a senha. Digite seu código de transação. Vamos supor aqui um exemplo, 1, 2, 3, 4. Aí, vai confirmar, vou botar 1, 2, 3, 4 de novo. Vocês não podem esquecer, porque toda vez que vocês fizerem a retirada, você vai ter que botar esse código de transação. Por isso que eu digo para vocês, estou dizendo para vocês, botar um código fácil. Fácil aí, não bota um código difícil. Aqui, pergunta secreta e resposta secreta. Bota o nome de vocês, sobrenome, uma cor que vocês gostam, qualquer coisa. Não bota também nada difícil. Uma coisa que você lembra, certo? Aqui, você pode colocar aqui a carteira de Bitcoin aqui. Pode botar a paia, para vocês estarem recebendo. A carteira de Bitcoin. Aqui, o depósito bancário, se vocês quiserem. Bancário agência. Bancário conta. Bancário tipo de conta. Aqui, ó. Bancário favorecido. Qual sistema vocês querem escolher, certo? Aqui, vocês aqui selecionam aqui, ó. Esse concordo com os termos e condições. E criar conta. E vocês vão ativar a conta de vocês, certo? Eu vou estar entrando aqui na minha conta para mostrar vocês, certo? Só um instante. Aqui, entrei na minha conta. Eu criei minha conta ontem. Data da... Data da inscrição, 16 de julho, 2017. Certo? Aqui, vocês veem aqui, minha conta. Vocês podem ver aqui, ó. Vocês veem aqui, configuração da conta. Certo? E... Altera... O perfil de vocês. Coloca lá, onde vocês moram. Preenche tudo certo lá. O formulário certo. Porque se vocês não atualizarem, vocês não vão ganhar a promoção aí de 100 mil satosh. Certo? E... Que caso vocês indicarem outras pessoas, vocês têm que fazer... Falar a mesma coisa por... Para... Para... Desculpa. Para o indicado de vocês. Certo? Falar que eles têm que preencher o perfil deles. Senão, vocês não vão ganhar os mil satosh. Aqui, vocês... Caso vocês quiserem investir. Meus investimentos. Configuração da conta. Retirar fundos. Minhas transações. Minha referência. Banes promocionais. Centro de segurança. Aqui tem o certificado aqui, ó. Da empresa. Bitcoin Brasil. Aqui tem o... Acho que isso aqui é o gráfico. Certo? Tudo certinho explicando aí. Aqui, ó. Contato. Aqui, ó. Caso vocês quiserem entrar em contato, como eu disse aqui, ó. Aqui tem o endereço. Aqui, o fixo. Não tem. Futuramente. Aqui, ó. O WhatsApp, como eu disse para vocês. Aqui, os e-mails. Suporte. Pagamentos. Geral, aqui que é o contato. Toda as informações. A Bitcoin Brasil está pagando. Certo? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Para vocês estarem se cadastrando. Falei aí. Expliquei para vocês. Do jeito que eu expliquei. É para vocês fazerem. Certo? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Deixe aquele like. Ative o sininho. Vamos aproveitar essa oportunidade, pessoal. Que a Bitcoin Brasil está dando. Faça um vídeo. Grava o vídeo certinho. Vê lá como que é para gravar o vídeo. Tudo certo. Ok? É isso aí, pessoal. E tchau, tchau.